As duas chegam e vão direto para o andar de cima. Olha lá, tem duas cadeiras lá pra vocês, ó. Tudo é preparado como se fosse uma entrevista mesmo. Elas colocam os microfones. E a gente começa a conversar. Tudo bem, Glorinha? Tudo. Muito prazer. Até a chegada das donas do buffet. Essas duas têm algo pra mostrar pra vocês, mas é por aqui. Glorinha desce as escadas desconfiada. Nós estamos oferecendo pra você o nosso espaço. Pra você fazer a sua festa de 16 anos como se fosse de 15. Se ela chorou na hora do curso, imagine agora. Nós vamos preparar na cor que você está esperando, que parece que é Tiffany, né? Você gosta de azul Tiffany, né? A felicidade não é só da filha. Adriana também não consegue segurar a emoção. O que foi que tá chorando? Ela sempre me faz chorar. Toda vez que eu conto com ela, ela me faz chorar, sabia? Eu não sei por quê. Ainda tem o segundo espaço. Aberto, onde vai ser montada a pista de dança para a valsa de Glorinha. Aos poucos, ela se acalma. E começa a observar os detalhes do salão. O que será que está passando pela cabeça dessa menina, hein? Ai, eu imagino a minha entrada aqui, que aqui é muito lindo. Eu amei esse salão. Eu imagino tudo já, quem vai e vem, quem são minhas 15 deputantes. Parece que todo jeito que eu queria, tá chegando. Não é? Mas a gente precisa correr. Só faltam seis dias para o aniversário da Glorinha e ainda tem muita, mas muita coisa para arrumar. Em meio aos preparativos para a festa de Glorinha, um novo dilema vai ficar evidente. Como evitar que as filhas de Adriana trilhem o perigoso caminho da obesidade, como aconteceu com a mãe? Em casa, a festa da Glorinha vira assunto. As meninas estão em polvorosa. As bonecas são arrumadas como se tivessem sido convidadas para o bairro. Mas a mais ansiosa é a Glorinha mesmo, claro. E hoje é um dia especial. Bom, pessoal, hoje eu soube que a Glorinha nem dormiu direito. Afinal de contas, né? Dia de experimentar o vestido de debutante. Eu vi, gente, ó. Segredo. Tá lindo o vestido. Eu acho que ela vai gostar, viu? Vestido para a filha e para a mãe. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu não quero saber de nada. Aqui para frente é a Marcela que está lá esperando vocês, tá? Fala com ela. Eu espero que goste do vestido. Obrigada. Tá? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Marcela. Oi. Oi. Você é a Glorinha? Isso. Que legal. O vestido está lá nos fundos. E o primeiro encontro é inesquecível. Nossa. Que show. É só vestir agora. Pode olhar. Pode pôr a mão. Pode ver. Meu Deus. Que show esse vestido. Eu já vou experimentar ele. Né? Ó, que sintonia é essa, gente? O sapato é o último a ser colocado. De frente para o espelho, ela já começa a ensaiar a dança. E ainda falta o colar, o brinco e a tiara de princesa. Ficou simplesmente linda. E sem nenhum estresse. Bem diferente do que aconteceu quando ela foi experimentar o vestido que usaria no casamento da Adriana. Na hora de provarem o vestido para o casamento da mãe, as duas irmãs saem insatisfeitas da cabine. Mas no corpo de Glorinha, a roupa não entra. Não? Por quê? E a menina desata a chorar. O que houve? Não chora? Não precisa chorar. O que houve? Não chora. Tchau.